Ai, é um zile do z's, Peru respeita, filho da puta Salva dela, rola, tô Joga por sinta pro alto, nadinha Da do jeito que você perde Joga por sinta pro alto, nadinha Da do jeito que você perde Fina, pina, pina, pina Todo mundo está Pada, cadada, cadada, cadada Meu gelo da piracha Hoje eu vou pescar piranha Então vou ter que ter isca Vou comprar, vou comprar Passa, passa, perfume, macarrinha Passa, passa, perfume, macarrinha